Música O repórter setorial já está de volta e com uma boa notícia para quem está desempregado. O Natal está chegando e para atender a demanda do comércio nessa época, começaram a ser abertas as vagas temporárias aqui na nossa região. Com a proximidade do fim de ano, começam as oportunidades de trabalhos temporários. Só que no Vale do Paraíba devem ser abertas mais de 2 mil novas vagas. Um levantamento feito pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos revelou que neste ano o número de contratações vai ser maior do que do ano passado. Em São José dos Campos são mais de 1.050 vagas só nos três shoppings da cidade. Nos de Taubaté serão ao todo 348 oportunidades. Já no de Jacareí, 280 e no shopping de Pindamonhangaba, 140. Em todo o Brasil, 115 mil contratações temporárias devem ser feitas até o fim deste ano. Um crescimento de 5,5% com relação ao mesmo período de 2016. Essa é uma boa oportunidade para quem quer começar a trabalhar ou voltar para o mercado de trabalho. E a principal orientação é para que o candidato se dedique bastante para que a vaga temporária se torne efetiva. Tem que estar melhor preparado para chegar no mercado com uma confiança maior. E demonstrar que dá conta, credibilidade para o empregador, fica aí, né? Pode ficar empregado. Mesmo em uma vaga temporária, o trabalhador deve ficar atento aos direitos, que são os mesmos de quem tem a carteira assinada. Ao trabalhador temporário, são garantidos os mesmos direitos dos trabalhadores que eles estão substituindo. Como, por exemplo, o mesmo salário, tem direito a férias, 13º, serviço extraordinário, adicional noturno, fundo de garantia por tempo de serviço. Minha gente, o advogado da ex-presidente Dilma Rousseff anunciou que vai agregar ao depoimento do doleiro Lúcio Funaro o pedido de anulação do impeachment de Dilma. A delação do operador financeiro Lúcio Funaro agora é a estratégia que a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff quer utilizar para anular o impeachment. O advogado de Dilma disse que vai pedir que o conteúdo da delação seja juntado aos autos do mandado de segurança que pede a anulação do impeachment. E que ainda vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. No depoimento, Lúcio Funaro alegou ter repassado um milhão de reais para o ex-deputado Eduardo Cunha, que na época do impeachment ocupava o cargo de presidente da Câmara dos Deputados para que ele comprasse votos a favor da saída de Dilma. Em nota, o advogado de Dilma e ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que na delação premiada de Funaro ficou demonstrado que o ex-deputado Eduardo Cunha comprou sim votos de parlamentares em favor do impeachment. E que o Poder Judiciário não pode deixar de se pronunciar sobre o assunto determinando a anulação do impeachment de Dilma por desvio de poder e ausência de provas. Foi em setembro do ano passado, um dia depois de Dilma ser destituída do cargo, que a defesa da ex-presidente deu entrada no pedido de anulação do impeachment, por meio de um mandado de segurança junto ao STF. Outras notícias da nossa região você acompanha agora no plantão da redação. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas fez a coleta de imagens aéreas e informações para o mapeamento das áreas com risco de deslizamento e alagamento em Aparecida. Atualmente, a cidade tem 21 áreas de risco. Os técnicos vão propor ações para resolver os problemas, além de indicar possíveis programas que financiam obras nesta área. E a deputada federal, Poliana Gama, apontou a necessidade de agilizar a disponibilização de verba para a área da saúde de algumas cidades da região, como Taubaté, Pindamonhangaba, Jacareí e Caraguatatuba. De acordo com a deputada, os problemas enfrentados com o financiamento da assistência de média e alta complexidade têm acarretado o déficit financeiro. Os ofícios foram recebidos pelo senador José Serra, que é um dos três representantes do Estado de São Paulo no Senado Federal. Veja como fica o tempo em algumas cidades. Fique agora com a entrevista especial desta semana. A sabedoria popular diz que a primeira impressão é a que fica. E, de repente, nos tempos modernos, a ciência está indicando aqui a necessidade de você caprichar na marca pessoal. Aquele impacto, a primeira impressão. Para ajudar a gente a pensar sobre esse tema e até para as pessoas que estão pretendendo empreender, se lançar no mercado, apresentar currículo, está aqui a Maria Fernanda Bastos. Ela é consultora de imagem e tem uma imagem muito bonita. Tudo bem, Maria Fernanda? Tudo ótimo. Satisfação muito grande ter você aqui conosco, inclusive para falar sobre um tema tão sensível na atualidade. Muita gente em busca de uma oportunidade e não sabendo fazer. Aí a gente cai naquela epístola de Tiago às Doze Tribos. Pedis e não recebes, porque pedis mal. O sujeito entra errado na primeira impressão, fica complicado. É, tem estudos que falam que para você reverter uma primeira impressão, que se foi negativa, para você conseguir reverter, você precisa de seis meses de contato constante. E é sempre mantendo aquela clareza, a frequência do contato, para você reverter aquela primeira impressão que você causou em milésimos de segundos. Quer dizer, é melhor chegar bem, né? É bem mais rápido você já causar uma primeira impressão positiva. Aliás, como o povo fala agora, né? Causar. Sim, é causar. E aí, como é que a gente faz para chegar bem? Bom, primeiro, a chave de tudo é o autoconhecimento. Então, para você ter a sua marca pessoal, para você se destacar, você saber quem você é. E não querer ser outra pessoa. Você procurar se desenvolver, conhecer suas características mais fortes e deixá-las mais aparentes. Então, assim, a chave de tudo é o autoconhecimento. Quer dizer, o cara também não adianta aquele, né? Ser artificial. Não. Ele tem que ser autêntico para passar convencimento às pessoas. Mas tem que ir dentro, trabalhar essa autenticidade para não ficar uma autenticidade ruim. E levar seis meses depois, como você disse, para reverter o processo. É, no primeiro contato, o que a gente aconselha que sempre dá certo é o SOS da primeira impressão. Então, sorrir, olhar nos olhos e saudar. E que é o normal, né? Eu te encontro, vou sorrir, vou te cumprimentar, boa noite, bom dia, boa tarde. E olhar nos olhos. Essa coisa de cabeça abaixo, olhando assim de SOS lá e não funciona, né? Não, não. Isso causa desconfiança. É verdade. E é inconsciente. A gente nem sabe, mas a gente fica desconfiado que ali tem alguma coisa errada quando a pessoa não olha nos olhos. Às vezes a pessoa até é humilde, né? Mas tem que vencer essa humildade para olhar para frente e para cima, né? Às vezes é a timidez, né? É verdade. Mas lembrar sempre que é importante e que você não tem nada a esconder. Então, por que não olhar nos olhos? Se somos todos iguais. Porque, de repente, também, né? A timidez não é qualidade para quem está pretendendo alguém para ir para a frente do negócio, né? É complicado, né? Porque quem tem timidez tem que ir procurando, aos poucos, vencê-la. Porque para você conseguir conquistar o lugar ao sol, vai conquistar o que você quer, você precisa se deixar um pouco vulnerável. E não ter medo de se mostrar. Então, se eu quero, de repente, eu estou estudando, eu quero uma primeira oportunidade de emprego e todos os lugares que eu procuro tem lá, exige experiência, eu vou ter que vencer a minha timidez, procurar alguém que conheça um lugar que eu possa ter uma experiência e ter a humildade de me oferecer para fazer o que tiver ali disponível. E, de repente, até de graça, durante um certo período. Para você conseguir aquela experiência, para ter o aprendizado. Chegar e se expor, realmente. Ah, você poderia me dar essa oportunidade? Estou precisando de experiência? Como que eu posso ser útil? Como que eu posso ajudar? Quer dizer, esse perfil que você passou para nós é o que a gente pode chamar hoje de marca pessoal? É, a marca pessoal é você conhecer, é única, né? É como a impressão digital. Então, no que eu sou boa? No que eu não sou tão boa? Então, assim, melhorar no que você já é bom. E, ok, o que você não é tão bom, você pode tentar melhorar também, mas focar mais no que você é bom. E pegar o seu lugar ao sol sendo autêntico. E, para você se destacar, sem você ficar gritando aos quatro ventos, ah, como eu sou bom, que isso não é legal, você sempre pensar em como você pode colaborar naquele lugar, naquele lugar que você vai, ou quando você for, de repente, hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? Você vai escrever um post, vai escrever alguma coisa. Quando você for se expor de maneira geral, sempre pensar como que eu posso ajudar. Como que eu posso ajudar essas pessoas que estão me assistindo? Como que eu posso ajudar as pessoas que estão lendo o que eu escrevi aqui nas minhas redes sociais? Sempre com o intuito de colaborar. Se você der o seu melhor sempre, em todos os lugares que você for, você vai acabar deixando a sua marca pessoal ali bem impressa. Agora, muita gente já te viu falando isso, e muita gente também tem esse conhecimento que tem sido difundido, né? Como é que a gente faz a diferença, então, se chegar a todo mundo ao mesmo tempo com esse perfil e essa marca pessoal? Então... Tem como fazer um diferencial cada um? Tem, tem. Porque nós não somos iguais, né? Todos tivemos as nossas experiências e os nossos aprendizados de forma diferente. Eu tenho várias colegas de profissão, tenho a mesma profissão que eu. Nós não somos iguais e não atendemos o mesmo perfil de clientes. Cada uma tem a sua marca própria, né? Um adjetivo que a descreve, que a diferencia. E essa é a chave. Você focar em você. Tudo bem, a gente pode até olhar, se inspirar num profissional que a gente admira, e falar, ah, não, quero ser igual a ele. O que ele fez para chegar lá? E observar os cursos, as experiências, e de repente até trilhar um caminho parecido. parecido, mas nunca vai ser igual. As pessoas que estão com você não são as mesmas, as experiências, a educação dos pais que você teve em casa, sempre vai ser diferente. Então é uma coisa que você não tem que se preocupar. Se você não tentar imitar alguém, você não precisa se preocupar, porque você vai conseguir o seu lugar próprio. Mãe e a Fernanda, eu vou pedir, eu vou explorar você. Desculpe. Disponha. O pessoal em casa está muito ansioso por informações, por sugestões, por caminhos, né? Eu vou pedir para você ensinar, quem está nos vendo agora, os primeiros passos para dar uma alavancada na vida, mudar o rumo, fazer aí a marca pessoal. Mas eu vou te pedir para a gente fazer isso no próximo bloco, tá? Porque nós vamos precisar de mais tempo. Tá bom? Maria Fernanda Baixo está nos ajudando hoje aqui a traçar a marca pessoal e o sucesso. Já, já, aqui. Biblioteca de Pindamonha Garba prepara a semana de incentivo à leitura. Você vai acompanhar depois do intervalo. E aí